Olá! Vamos para a nossa primeira tarefa, que é listar três coisas que você faz super bem. Podem ser coisas simples, coisas mais complicadas, do tipo fazer um bolo. É uma coisa que eu faço super bem. Você pode fazer super bem uma conta matemática, você pode aplicar uma injeção super bem, se você for enfermeira, como a Tamara, você pode tocar uma música super bem, como a Carol, você pode fazer um bolo super bem, como a Ellen. Eu estou citando pessoas verdadeiras que estão no nosso grupo. Então, você pode fazer parte desse grupo e compartilhar com a gente três coisas que você faz super bem. Eu vou mostrar agora as três coisas que eu faço super bem. Então, bora lá! Falando de bolo, eu faço bolo super bem, mas não foi uma coisa simples de aprender. Não foi uma coisa fácil. Eu perdi muitas massas antes de fazer um bolo bom. Eu errei muitas vezes antes de conseguir fazer um bolo bom. Então, eu valorizo muito esse tempo que eu gastei. Eu amo fazer bolo, eu aprendi com a minha avó. E tenho pegado prática durante os anos de casado, sendo mãe, porque os meus filhos sempre pedem bolo. E eu vou errando, errando, até que você consegue o ponto do bolo, né? Então, eu gosto muito. E eu... A minha história com pudim, ela é bem antiga. A minha avó sempre fazia pudim. E eu nunca quis aprender, porque eu achei que era difícil. Pra mim, era difícil fazer pudim. Mas, quando foi no Natal do ano passado, eu pedi minha avó pra me ensinar. E depois daquele dia, se eu puder, todo final de semana, eu faço um pudim. Meu esposo, ele gosta muito. Ele sempre pedia pra minha avó fazer. E agora, eu sou a mulher do pudim aqui em casa. Então, eu faço super bem pudim. Pode parecer uma coisa simples, mas pra mim é muito importante. Porque eu também levei tempo pra aprender. Lavar louça. Eu amo lavar louça. Eu gosto sempre de lavar louça no silêncio. Eu prefiro no silêncio, porque é um dos momentos que é só meu. E, engraçado, a maioria das minhas melhores ideias, Deus me deu lavando louça. Enquanto eu lavo as louças, o Senhor vai falando comigo e vai me dando boas ideias. Como essa aqui, que foi uma ideia, lavando as louças. E eu continuei a ideia com a minha irmã, a Carol. E a gente foi aprimorando até que chegamos aqui, hoje, no desafio. Então, eu amo lavar louça. Eu gosto muito. Não me chamo pra lavar louça na sua casa. Eu gosto de lavar as minhas louças. Eu lavo louça super bem. Isso levou um tempo. Eu não gostava. Por isso que eu valorizo. Porque não foi fácil. O que você faz de bom? Eu falei que você iria refletir, tá vendo? Então, agora eu quero que você nos diga três coisas que você faz super bem. Se você estiver fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp, manda lá. Escreve pra gente aqui embaixo nos comentários, se você sentir vontade. E se você quiser participar do nosso grupo, deixa o comentário aqui também, que a gente coloca lá. No Instagram, todo mundo tá colocando a sua foto do seu desafio, com a hashtag 30diasdealegria10. Então, se você quiser participar, é só ir lá no nosso Instagram também. Você pode observar que coisas simples, tipo lavar louça, é algo que eu faço super bem. Na nossa vida, é tão corrido que nós esquecemos muitas vezes de nos elogiarmos. E dizer, nossa, hoje eu lavei as louças super bem. Nossa, hoje eu fiz um pudim super bem. E vivemos uma vida angustiada, esperando que alguém nos observe, que alguém nos note. Mas quando você se ama, quando você aprende a se valorizar, você não espera o elogio das outras pessoas. Você não faz algo pra alguém esperando que ela te elogie. Você faz por amor. É uma entrega. Você sabe que faz super bem aquela coisa. E você faz pro outro de bom grado. Você faz por amor. Você faz sem esperar nada em troca. Então, que esse exercício possa ter te feito refletir. E você faz sim algo bom. Eu tenho certeza que você tem algo bom, muito bom dentro de você. Porque Deus, ele nos dá a sua essência. Nós temos a essência de Deus na nossa vida. Não se conforme. Se alguém diz, ah, você não presta, você não vale nada. Deus te diz que você é muito especial, que você é muito importante. E você só precisa acreditar. Você é boa. E você faz muitas coisas boas. As suas mãos são abençoadas. E também abençoam a vida dos seus filhos, do seu marido, do seu patrão, da sua empresa. Não sei o que de bom você faz. Se você quiser, comenta aqui embaixo, como eu já sou, como eu já falei. E se você não quiser também, escreva num papel. Eu faço isso de bom. Eu faço isso de bom. Cite três coisas. Faça uma lista. E olhe pra você mesma com outros olhos a partir de agora. Você é boa, porque Deus te fez perfeita, assim como ele é. Cuida, amiga. Bora participar do nosso desafio. Escreve aqui embaixo. Entra no grupo. E a gente tá lá, bem pertinho, umas com as outras. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Amanhã a gente se vê por aqui.